Hei amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Minha Fábrica Minha Vida Eu não sei porque eu escolhi esse nome agora, foi totalmente aleatório da minha mente Mas galera, estamos aqui com mais um Tycoon porque eu vejo que vocês estão gostando bastante desses Tycoon E eu estou aqui com mais um vídeo de Tycoon, então vamos lá porque hoje nós iremos fazer engrenagens no nosso Tycoon E vamos parar de graça aqui que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que é aqui galera Primeiro é uma plataforma que é bem básico, a gente começa no básico, como vocês sabem a gente começa do básico Depois vai ficando mais evoluído com paredes, novos andares e tudo mais E esse daqui me interessou bastante porque estava bem popular e a galera tinha recomendado Então aqui estou eu, daí a gente tem que clicar aqui pra fabricar engrenagens O cara ali está pedindo ajuda, help, parece que tem alguém ali correndo atrás dele E o cara foi atrás dele, olha lá Eu não vou me trometer porque eu quero aqui ganhar meu dinheirinho de boa E precisamos de 50 para comprar um dropper, que é o dropper 1 E ok então, vamos aqui ficar clicando É legal, eu achei legal essa opção de ficar clicando Nada, tudo automático Tomara que fique automático com o tempo né Porque ficar clicando em todas as máquinas é um pouco chato Mas com certeza acho que vai ter outras automações por aí Então vamos ver, vamos comprar aqui Este daqui Compramos, tá Esse parece ser automático galera, está vendo? Ou não É automático, está vendo? Então o primeiro a gente vai usar como manual Então a gente vai ficar clicando, clicando Aí a gente vai comprar o segundo E o segundo não vai ser manual, ele vai ser automático Eu achei bem legal esse daqui E a gente vai fabricando essas engrenagens né Porque o game se chama Gear Factor Tycoon A galera tinha comentado bastante sobre a vida de empresário Que era o nome da série né Onde eu jogava um Tycoon e trazia as evoluções daquela empresa Só que aquele Tycoon eu joguei por um bom tempo Só que depois chegou uma hora no game Que ficou muito demorado de ganhar dinheiro De chegar em tais máquinas né Daí eu resolvi parar qualquer série E hoje em dia eu voltei Só que eu trago diversos Tycoons aleatórios né Que vocês recomendam Então continue recomendando galera Porque é bem divertido É viciante jogar isso aqui E acabamos de fazer o Dropper 2 né E a gente está ganhando bastante dinheiro Esse barulhinho de... Errou o Homem Gavião ali ó Lá se vai o Homem Gavião O menino piruleta E nesses Tycoons né A gente sempre tem esses Power Ups E meu por que que está caindo? Não está desperdiçando aqui meu Que coisa feia desperdiçando dinheiro aqui Por isso que eu estou suspeitando que a gente não está ganhando tanto Vamos ver Vamos clicar aqui para ganhar mais dinheiro Vamos ver Vamos ver o que está acontecendo Parece que... Nossa parece que está deslizando para fora né meu Deveria ter uma bordinha aqui né Pelo menos Mas tudo bem Ué Ih Ih O Gavião Piruleta está querendo atacar a gente galera Desistiu Tá O que a gente vai fazer aqui agora? Podemos comprar paredes né Vamos comprar as paredes aqui O que seriam essas paredes? Ah galera A gente compra as bordinhas Que legal Gostei disso Gostei disso Só que é o seguinte meu Cadê o daqui? Eu acho que deve ser esse daqui né Não Esse não é Hum Onde está ele? Não sei Vamos pegar mais dinheiro aqui Vamos comprar esse daqui O Dropper 3 E eu quero comprar esse Acho que não é necessário comprar a bordinha desse daqui né Porque parece que ele desliza aqui Mas eu acho que se tivesse essa bordinha aqui ficaria mais bonito né Porque daí Ficaria ali dentro e sumiria ali dentro Mas tranquilo galera Vamos Clicando aqui Para conseguir mais e mais dinheiro agora Porque temos a paredezinha ali Para não sair Olha o menino da mobilete mano Mobilete não né É um patinete Eita Eita Parece que tem um ET por aqui né Olha lá ó Podemos comprar alguns power ups ali pelo jeito ó Team color Compraram uma torre Dá para comprar uma Chega aí mano Chega aí na moral mano Chega aí Vem aqui Seu passarinho miserável Se eu pegar você eu vou fazer Franga passarinho mano Vem cá Vem aqui Ah peguei Peguei Ele levou umas burdoadas lá Ele está com HP Ferido Vem cá amigão Vem cá Isso Seu covarde Vem aqui que se você for homem Eu vou pegar você ainda Eu vou conseguir essa Já sei Já sei o que eu vou fazer Pera aí Deixa eu pegar o dinheiro antes Fazer o upgrade ali Eu vou lá na base dele Eu vou lá na base dele E tentar pegar Power up É miserável Eu não sei se Esse daqui é a base dele Não tenho certeza Ah não pode Mas tem aqui ó Dá para subir aqui não dá Dá para subir aqui ó Vamos ver Não dá para fazer parkour O que que tem lá dentro Não tem power up Mas ó Dá para a gente ver O que acontece né Com a nossa empresa É você aqui O que que ele jogou ali Jogou uma granada parece Esse cara Esse cara aqui é muito Miserável Vem cá Peguei Ah quase que eu mato Não 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 Eu não sabia que aquela granada Grudava em mim né Mas tudo bem Vamos ver aqui se a gente tem Dinheiro suficiente Sim a gente tem o dinheiro suficiente Para comprar o Advanced Dropper 2 Olha só galera A gente vai ficando cada vez mais ricos O cara explodiu ali meu Caramba Dá para você ter vários power ups aqui Bem interessantes E eu preciso logo fazer a proteção aqui Porque estão invadindo Esse cara aqui ele quer que quer Ficar aprontando aqui na minha fábrica né meu Só que ele não consegue Nossa o cara se explodiu Oi God Oi Olá Eita Olá Bem vindo a minha fábrica Galera comprei aqui Alguma coisa Que eu não sei o que é Mas foi bem caro E tem um upgrader aqui né Que custa 850 E a gente pode Comprar aqui Ai né acredito que estou te conhecendo Galera Eu comprei isso daqui E eu acho que ele deixa os produtos mais caros né E deixa eu ver o que que essa máquina faz aqui Ah tá Ela produz mais Beleza Produz mais Beleza My God Não acredito É meu sonho de conhecer My God Meu bom Ai caramba Eu preciso comprar logo Eu preciso comprar logo proteção para minha fábrica Mas eu quero evoluir ela Com esses upgrades O que é que é? Ultra Cyan Upgrade Nossa galera Vamos ver quanto dinheiro a gente está ganhando 600 700 Nossa é muito dinheiro agora Caramba E lá você vai a escrita Correndo Lá você vai com ela Com as suas perninhas Rápidas Foi que foi toda feliz E ok Vamos lá então Fazer mais upgrades Porque a gente tem bastante dinheiro Dá para a gente comprar um Dual Dropper 2 Dá para a gente Comprar até esse 3 aqui ó Porque meu O dinheiro aqui Tá sensacional galera A gente está ganhando muito dinheiro E cara eu estou viciado O que é isso aqui? Mais paredes Vou comprar esse daqui O próximo é 4.400 Só que olha só Já temos mil E é extremamente rápido Podemos comprar uma porta mais segura E podemos comprar as janelas né E podemos comprar Vamos ver Eu acho que esse Runway 50 mil É o que faz o nosso personagem ficar rápido Então eu achei isso bem legal Então vamos lá 2 mil Ó já temos dinheiro aqui Para estar comprando Aqui A nossa porta E estar comprando Sai daqui mano Sai daqui Sai daqui Oxi Esses caras Vocês sabem muito bem Que esses caras Gaviões aqui ó Querem ficar só aprontando Se lascou meu Caramba Como pode né E olha só Compramos aqui A nossa primeira janela Meu É engraçado É engraçado os upgrades Que tem nesse jogo Porque eles são muito bugativos Acontece coisas muito estranhas Quando usam eles né Mas ok Temos 3.300 E dá para comprar Dá para comprar Mais paredes né galera Mais paredes Agora ficou mais caro Então não compensa Comprar isso agora O que compensa É a gente fazer Os upgrades aqui Porque ó 4.000 E 6.000 São muito mais baratos Do que fazer um upgrade E uma parede Então Só depois que a gente faz isso Mas olha só que bonito Que está ficando né Olha isso Bem colorido Fica sempre com uma cor Bonita né O céu Dá um contraste bonito Aqui né E ok Olha só que maravilha Já temos 3.000 Eu fico aqui Conversando um pouquinho Com vocês E xablau Já temos Bastante dinheiro E a gente vai precisar De 4.400 né Exatamente Vamos ver Falta pouco Só mais um pouquinho E pronto Temos aqui a quantia Vamos comprar O Dual Dropper 2 né Parece que são Eita cadê Ué Ah tá galera Entendi Entendi O upgrade que eu fiz Foi na máquina Ele é só 1 Aí depois a gente pisa E ele se torna 2 né Por isso que fica Dual Dropper 2 Horror E olha só que maravilha né Magicamente Temos aqui A quantia certa Para comprar Mais um Ultra Advanced Dropper 1 Olha só cara Que coisa bonita Galera E agora podemos Comprar também O Ultra Advanced Dropper 2 Eu não sei se vai aparecer Um outro aqui Ou não Pode aparecer aqui E não tem mais paredes Aqui na nossa esteira Para comprar E logo logo A gente vai precisar Vamos comprar Esse daqui galera Eu estou bem curioso Para ver o que é isso daqui Vamos ver Ah miserável É aqui que a gente Vai comprar Os nossos upgrades E olha só Temos Pipe Bomb Que é aquela Que estava explodindo Os caras ali Battle Bomb Mad Pack Artemis Ball Battle Rocket Então aqui É para a gente Comprar Armas Para se proteger O que eu achei Legal aqui É que ele mistura Esse negócio De Factory Tycoon Com o PvP Porque daí Enquanto você está Lutando Com os caras Brincando Na verdade Se distrair E quando voltar Você vai ter Uma quantia Que é para fazer O próximo upgrade E beleza galera Vamos lá fazer O upgrade Então 7300 O próximo É 12100 A gente tem Quase 4 mil Ali Então Logo logo A gente já consegue A quantia Para fazer Esse Powerful Energy Dropper E a gente Vai ficar Muito rico A gente já está Ficando rico Já porque Está conseguindo Bastante dinheiro Cara Eu estou achando Isso muito bonito Eu vou até Passar por aqui Para ver Se eu fico Mais bonito Mais caro É Não é possível Eu queria ter Passado ali Eu achei Sensacional Os efeitos Que tem aqui Da máquina Soltando raio Tal Olha que coisa Bonita São cores Bonitas De se ver Uma textura Bem interessante Olha só Esse daqui Produzindo Muito legal E esse barulho Que faz De É porque A gente pisa Em cima De algo Que a gente Não tem Dinheiro Daí É como Se fosse Uma negação Para você Não comprar Falando Você não Pode comprar Mas olha só Galera Parece que a gente Vai conseguir Conseguimos o dinheiro Necessário Para comprar A máquina Mais Powerful Energy E olha só Apareceu mais dois Aqui caros Para a gente Estar comprando E eu vou esperar Um pouquinho Para a gente Conseguir esse dinheiro Galera E vou precisar De 28 mil Para comprar esses dois E pronto galera Depois de alguns Minutinhos Conseguimos aqui A quantia E eu acho Que demorou Três minutos Para conseguir Essa quantia Viu galera Não demorou Muito não E agora Podemos comprar Os dois Aqui E olha só Agora ficou Muito mais caro Mas como vocês Podem ver Conseguimos aqui Máquinas caras E não demora muito Você pode Ficar ausente E deixar A sua fábrica Produzir aqui Automaticamente Depois quando você voltar Você já vai ter Seu dinheiro Para fazer Um novo upgrade Galera Eu vou ficando Por aqui então Essa daqui Foi a introdução Desse Tycoon E se vocês Têm Tycoons divertidos Para recomendar Fiquem à vontade Talvez eu traga Mais episódios Desse Tycoon Porque eu quero Ver o que acontece Depois Com os novos Andares E tal E a fábrica gigante Eu também quero Comprar aqui As armas Para ficar Tirando o PVP Com esses caras Aqui Está vendo Esses caras Mas deixa eu ver Se eu consigo Comprar Vou comprar Vamos ver O que nós temos Aqui Vamos comprar Esse Rocket Nossa 17 mil Caramba Eu acho que Para tirar Esse daqui Deve ser o mais legal Só que é muito caro Não compensa O valor de uma máquina Que a gente precisa Então eu vou deixar Isso para o próximo episódio Talvez galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se você curtiu Galera Larga o tapão Aí no gostei Dá aquela força Que vocês sempre dão Nos vídeos Eu agradeço A todo mundo Muito obrigado mesmo Até a próxima Então um abraço E falou